Dê mais colchões, olha só, a loja inteirinha, eu disse a loja inteira da com promoção para vocês, sabe quanto? 60% de desconto à vista, isso mesmo que você ouviu, a loja inteirinha está com 60% de desconto à vista. Agora se você não consegue pagar à vista, não tem problema, tem desconto para você também. 50% e você pode pagar em até 12 vezes sem juros, gente, 50% em 12 vezes sem juros, é bom demais para a cerveidade. Agora dá uma olhada nessa pilha de colchão, gente, essa pilha de colchão, tem aqui colchão casal, espuma, D33, a partir de R$ 420,00 à vista. Dá R$ 420,00 à vista, ainda tem conjunto de molas em sacadas, é box mais colchão, a partir de R$ 999,00 até 12 vezes sem juros. Só Dê mais colchões faz isso para você, a loja inteirinha, com até 60% de desconto à vista. É loucura, é para você sair com colchão agora no Dê mais colchões, que é o endereço, né? Avenida Badiba City, o número 2869, bem aqui no centro, telefone 3212-9233. 60% pagando barato, colchão novo, só na Dê mais, corre para cá.